Obrigada. Agradecer ao Atílio da mesma forma que o David acabou de fazer, pelo seu entusiasmo e por nos trazer mais uma vez a oportunidade de participar neste workshop, neste ambiente de trabalho, para discutir um tema que nos tem vindo a interessar no subte sobre várias facetas. A faceta que o Atílio nos tem trazido é aquela que também o David e o professor Cabraléb têm estado a trabalhar mais, mas nós temos estendido a nossa investigação sobre esta questão do antropocênico, questões bastante diversificadas e naturalmente também agradecer ao David também a forma como organizou e também o impulso da ator José Luís, agradecer à audiência, à minha colega Ana Craneiro, aos dois exteriores associados, aos dois membros associados de questão e trazia-vos hoje uma pequena comunicação essencialmente sobre a forma como eu estou a investigar a questão do antropocênico. E faço-o essencialmente na perspectiva da minha investigação, que é uma investigação em história da tecnologia, portanto afasta-se um pouco das questões que nós temos vindo a tratar aqui dentro do âmbito da biopolítica, embora seja um pouco ortogonal, na realidade há alguns pontos de cruzamento que nós temos tentado vir agora solidificar um pouco mais e contamos de ter um texto precisamente que possa englobar a publicação conjunta que estamos a pensar fazer. Este aqui tem mais a ver, no fundo, com alguma reflexão amontante que temos vindo a fazer sobre o conceito de natureza na perspectiva da história da tecnologia. Portanto, o nosso interesse, na realidade, na questão do antropocênico, só para destacar um pouco, veio o nosso envolvimento num projeto bastante ânimo, que foi liderado pelo Max Planck, em Instituto de Fornicia e Science, e pela Rosa e Cultura de René Rebelde, ambas em Berlim, sobre a questão do antropocênico, foi a entender e tentaram chamar um conjunto muito diversificado de investigadores, desde as artes à filosofia, desde a engenharia à história, e interrogarmos um pouco sobre até que ponto é que este conceito poderia ser um conceito de base para trabalharmos de uma maneira mais integrada, maior interdisciplinaridade, e de facto eu estive presente num dos primeiros antropocênicos e uma das coisas que na altura me surpreendeu foi quase a ausência de historiadores da ciência e da tecnologia, quando eu pensei que seria naturalíssimo que estivessem em grandes quantidades. Na realidade só estavam dois, eu próprio e um colega americano, e portanto, na realidade na altura pensámos um pouco sobre a razão desta ausência e pareceu-nos que seria interessante comatar essa ausência através de um trabalho mais sistemático na nossa área. E daí conseguimos ter aprovado um projeto que terminou, enfim, que termina na próxima segunda-feira, oficialmente, e que nós vimos de fazer precisamente o seminário final nestes últimos três dias, que nos levou à publicação de dois textos, um da minha autoria, do Davide e de um jovem investigador, o Ivo, que é engenheiro do ambiente, e o segundo, um entity de volume, que se chama Gardens in Human Agency, e de dentro ao Conselho, tem vários autores, temos autores de um equilíbrio bastante grande de países, desde o Brasil até aos Estados Unidos, e foi editado por mim própria pelo Davide e pela nossa colega de Simões e o colega Anabá do país. E por trás destes dois textos está precisamente a nossa análise sobre como é que o conceito de antropoceno ou de antropocénico pode ser útil para um historiador da tecnologia. Na realidade, aquela ideia que nós tínhamos tido no início, quando chegámos ao Antropocent Campus e ficámos surpreendidos porque é que nós estamos aqui, historiadores da ciência e da tecnologia, será que na realidade para um historiador adotar este conceito é algo que seja uma mais-valia do ponto de vista conceptual, do ponto de vista metodológico, ou é apenas mais um conceito que se vem juntar a uma série de ideias que nós ultimamente temos tido esta enorme quantidade de conceitos? E eu devo dizer-te que quando entrei no projeto do Antropocent e comecei a fazer a investigação, está bastante cética, sobre se haveria algum interesse para mim, enquanto historiadora da tecnologia há muitos anos a trabalhar sobre infraestruturas, nomeadamente Caminhos de Ferro em África, nas antigas escolas estuguesas, será que eu ia fazer alguma coisa de interessante? Obviamente que começámos por fazer uma primeira aproximação ao conceito, o conceito em si, de uma forma global, data do século XIX, mas na realidade só integra a investigação do ponto de vista das ciências sociais muito mais recentemente e particularmente a partir do trabalho do Stormer e do Crutzen, portanto em 2001, quando eles pela primeira vez usam o termo no contexto de uma publicação conjunta e com o objetivo, precisamente, de provocar uma reflexão sobre este novo período essencialmente caracterizado por uma forte modificação em função da presença humana e claro, o livro da Rachel Carson de 1972, o Silent Spring. Este é o tipo de imagem que nos aparece inúmeras vezes quando falamos do antropocênico, normalmente muito apresentado por colegas que têm uma formação na área da geologia, na realidade é ainda algo que não é claro se faz sentido pensar nesta nova categoria, para os historiadores e para os cientistas sociais, na realidade este tipo de debate que é pertinente na área da geologia, como todos nós sabemos, ainda está para aprovação precisamente o termo como constituído uma nova era geológica, na realidade para nós, enfim, para mim, sempre foi algo que não me interessou muito, porque o que me interessava era o conceito em si, o que é que ele potencializava e não tendo saber qual era o marcador ou se de facto podíamos fazer este tipo de diferenciação. Contudo, no primeiro workshop que nós fizemos aqui na faculdade com o projeto da Tropolense, convidámos vários colegas da área da geologia e nenhum deles considerava que se devesse adotar esta nova designação. E foi interessante ver este contato e uma versão tão diferente entre colegas que trabalham e que no fundo estavam muito ao par das discussões que se faziam na geologia e, por outro lado, historiadores e filósofos que, não estando tão envolvidos nessa perspectiva, estavam até mais interessados no próprio conceito. Claro, quando nós nos movemos para a história e, particularmente, este foi o tema do primeiro próprio, do primeiro campus em Berlim, um dos debates essenciais que se começou a fazer e nem sequer pelos historiadores, na realidade, foi a questão de qual era a cronologia do Antropocélio. E, principalmente, nós podíamos encontrar, claramente e sem dúvida, um momento em que passaríamos por esta nova fase da história humana. E, claro, nós temos várias, ainda hoje continua a haver um debate vivo, temos os colegas, essencialmente, da arqueologia. Na realidade, a arqueologia foi uma das áreas da história que me orgulhou mais nesta questão. Há uma grande comunidade de arqueólogos a produzirem textos bastante interessantes sobre a arqueologia e o antropocénico, o que não é de estranhar, devido às relações que a arqueologia tem sempre também muito com a geologia, e também pela questão da preservação dos sítios arqueológicos. E, portanto, tem sido uma comunidade muito ativa e grande parte dos arqueólogos colocam o início do período na revolução neolítica. Depois, claro, temos uma enorme quantidade de historiadores da área da história moderna, com a colúmbia negra de chans, portanto, este é o facto de ser o movimento da extensão europeia para o exterior, que seria o ponto fundamental da alteração das condições. Temos uma grande quantidade de historiadores a pensar em a evolução industrial como precisamente este ponto de mudança crucial. Depois, grande parte dos cientistas optam pela grande aceleração do pós-segunda guerra mundial e, claro, temos a questão da radioatividade com as bombas da segunda guerra mundial. Mais uma vez, enquanto historiadora, apesar do tema ser interessante, também não me interessava profundamente. Na realidade, o que eu constatei um pouco é que a decisão por cada uma destas opções tinha muito a ver com a investigação que a pessoa estava a fazer. Portanto, os arqueólogos quase todos iam para a produção neolítica, os meus colegas no final da Idade Média e no princípio da Idade Média iam quase todos para a colúmbia negra de chans, os historiadores contemporâneos da biologia industrial e industrial iam todos para a moça de chans, isso é especificamente. Portanto, na realidade, a visão que tinham era sempre aquela que já fazia parte da nossa investigação. E, portanto, pegando nesta questão, nós acabámos por nos centrar um bocadinho numa reflexão sobre a questão da natureza, do conceito da natureza na história da tecnologia. Na realidade, enquanto historiadora da tecnologia, grande parte da investigação na nossa área, a natureza está quase como um pano de fundo ausente. Ele está lá, as coisas projetam-se sobre esse pano de fundo, mas não existe um diálogo entre aquilo que é a agência humana e a agência da natureza. Claro que isto, em termos globais, existem de facto as seções. É o caso da Ecodizanal e, obviamente, quando pensamos na Ecodizanal, pensamos no Brodell e no livro sobre o Mediterrâneo. E aí o Mediterrâneo tem uma agência de tal forma forte que configura os espaços civilizacionais à sua volta. Portanto, em que, de facto, há um tipo de diálogo que não é com tudo aquilo que nós fazemos normalmente. E depois, uma outra questão que os historiadores, quando olham para a questão do antropocélio, tem sido um dos pontos mais fortes de debate, que é toda uma narrativa que fala sempre num tempo ex-histórico e sem atores. Portanto, na realidade, nós falamos muito de nós, dos seres urbanos. Ora, isto para um historiador não existe. O nós é uma coisa ausente da história. Nós tem um grupo específico. É um grupo específico de atores. Pode ser uma classe. Pode ser um grupo económico. Agora, o nós é que, de facto, não é nada. E mais, quando dizemos nós, também colocamos fora do tempo histórico. Nós somos responsáveis pela distribuição da natureza. Isto para um historiador é uma frase completamente absurda. Porque, na realidade, nós não sabemos quem são nós, não sabemos qual é o período da destruição da natureza e, portanto, cunha-se aqui um problema grave, principalmente porque grande parte dos historiadores da tecnologia trabalham destas várias teorias que nós temos aqui. Portanto, as social constructions da tecnologia, da tecnologia, perdão, temos essencialmente atormente no exílio, que é a arte, em que nós somos treinados em pensar sempre nos atores. Isto englobamos atores humanos e atores não humanos. E, portanto, esta noção histórica com generalizações extremamente fortes é algo que, de facto, tende a afastar os investigadores. E, portanto, para nós, essencialmente, o que nos interessou foi tentar investigar de que forma é que há esta naturalização da técnica, nós começámos por aí e, por outro lado, aquilo que nós aqui introduzimos como mercantilização da natureza, mas que tem a ver, essencialmente, com o facto de se retirar a agência da natureza, torná-la algo que não tem capacidade de algo e, portanto, transformarmos a natureza naquilo que os historiadores da tecnologia normalmente trabalham, que são os recursos. E, portanto, o que nos interessou a partir daqui foi tentar perceber como é que nós passamos a olhar, enquanto historiadores e enquanto investigadores de vários momentos civilizacionais, quando é que a natureza é desempressada do seu poder próprio e passa a ser pensada como um recurso. Nós tivemos, na semana passada, um outro encontro sobre esta temática e foi interessante algumas das questões que foram postas e uma delas era precisamente esta. Quando nós olhamos para a natureza como um recurso, claro que ela está ali para ser explorada, porque um recurso é exatamente isto. É algo que precisa, para existir, ser explorado por alguém. E, portanto, ao passarmos para esta dimensão do recurso, nós perdemos, efetivamente, esta ideia da natureza como algo que tenha um valor intrínseco. Ela só tem valor se, de facto, puder ser aproveitada. E, portanto, é claro que nós, quando pensamos no antropocénico e nesta questão dos recursos e das infraestruturas, temos muito esta ideia de situações catastróficas e por limite, mas, na realidade, eu aqui até vou utilizar esta imagem, mas ontem, até usámos uma outra de uma visita de estudo que foi feita durante um antropocénico em Filadélfia, que são as paisagens aparentemente implicadas, mas que são paisagens ou extremamente construídas ou, por outro lado, paisagens extremamente perigosas. Neste caso, é um arco na União Soviética, que é, atualmente, um dos lugares mais perigosos do planeta, portanto, nós estivemos nas suas bordas, demoramos cerca de 10 minutos a morrer em função da quantidade de radioatividade e, no entanto, tem este ar extremamente idílico. Portanto, nós, por acaso, até usámos também o exemplo, então, de uma zona dos Estados Unidos que, portanto, é a chamada capital de asbestos e que, nós não utilizamos esse palavra em português, utilizamos amianto, exatamente, do amianto, que foi depois totalmente retirado o amianto e foi enterrado e, sob o amianto, puseram-se largos campos verdes, com relva, com flores, etc. Mas o interessante é que a pessoa, de facto, não pode andar nesses campos, devido ao tipo de partículas que são inventadas quando nós andamos pelos campos e, portanto, a pessoa vê uma rede e, através da rede, vê um lindíssimo campo verde. Portanto, este tipo de naturezas interessam-nos particularmente porque nos levam a um conceito que nós também temos vindo a desenvolver, é algo que estamos ainda a trabalhar, no caso com o Davide e também com o Ivo, é este conceito de lupa de natureza e, por outro lado, da natureza by proxy. Ou seja, de facto, nós deixamos de ter a natureza com o sentido que ela tem, mas criamos uma natureza que, aparentemente, tem esse sentido, mas que só formalmente é parecida com a anterior, porque, na realidade, ela já perdeu essa sua capacidade de ser uma natureza autónoma. Ela é um recurso e nós configuramos-la de parte, da forma como achamos que ela deve efetivamente comportar-se. E, ao contrário, precisamente porque nós temos muito esta ideia de que é necessário um contacto com a natureza, nós passamos a fazer esse contacto com a natureza em contextos extremamente controlados e tecnológicos. É o caso da quantidade enorme de programas sobre tudo o que se passa na natureza, sem nós temos que contactar nenhuma vez com ela. É, precisamente, este ritual, por exemplo, dos passeios da natureza, mas todos eles estão controlados e tenham-nos decisados. E, na altura, quando passámos pela primeira vez este pequeno conjunto de ideias, a ter passeio deste, portanto, o som deste disco, que é o primeiro disco em que nós, essencialmente, o que ouvimos é o barulho das ondas. E, portanto, nós ouvimos durante algum tempo o barulho das ondas e, de repente, começámos a percebermos que há algo estranho neste barulho das ondas. E, portanto, consegue-se encontrar na internet, portanto, é relativamente fácil. E o barulho das ondas, porquê é que nós, exatamente, começamos a considerá-lo estranho? Porque ele é um barulho extremamente perfeito. E nós sabemos, inconscientemente, que este tipo de repedição muito perfeita, na realidade, não corresponde à natureza. E, portanto, este envaior natural é, precisamente, a utilização de uma captação de som de ondas e que, depois, é aperfeiçoado de forma a constituir um som de tipo perfeito, do ponto de vista daquilo que se considera o rebentar de uma onda. E isto, apesar de ser, enfim, algo que nós, que é mais contemporâneo, na realidade, que alia-se muito numa tradição iluminista, por exemplo, nos jardins, de configurar os jardins de acordo com aquilo que é a perfeição da racionalidade humana. Portanto, todos nós nos lembramos dos jardins de Versalhes, em que não há uma única árvore que tenha um feitiço natural, digamos assim. As árvores que não têm um ar despenteado, todas elas são certinhas, têm objetos, têm formas de objetos geométricos, são cubos, são conas, são todos eles, precisamente, esta ideia da natureza perfeita. O arranjo das plantas são também sempre perfeitos, em termos das cores. E até, e aqui fazendo o eco com a água, têm sempre as fontes nos sítios onde elas devem estar. E as fontes ainda são, como alguns autores dessa época chamavam a atenção, são mais perfeitas do que aquilo que existe na natureza. Porque nós numa fonte construída, por exemplo, em Versalhes, podemos pôr por detrás um conjunto daqueles tubos de órgão e quando a água passa ela produz um som musical. Portanto, nós estamos a produzir uma natureza que é mais perfeita do que aquela que existe. E é isso que nós queremos. E, portanto, esta ideia, de facto, de conseguir extirpar aquilo que não é controlado por nós é uma ideia que nos tem vindo a orientar do ponto de vista, portanto, da nossa investigação. E por detrás continua a estar esta ideia de que, de facto, por um lado, a natureza é algo que só faz sentido se for utilizada por nós e daí o nosso interesse nos jardins, porque, de facto, grande parte, são poucos os locais tão técnicos como os jardins, porque há toda a parte da construção de infraestruturas, de rega, etc., que nós não as vemos. Mas eles apresentam-se, de facto, como algo muito próximo da natureza. Mas se nós pensarmos porquê que se constroem aqueles jardins, ainda vamos mais longe nessa dimensão tecnológica. E vemos que se constroem determinados jardins porque é preciso, em termos de respiração, é preciso em termos de higiene, de uma vida mais saudável e, portanto, mais uma vez, nós estamos a dar-lhe um uso. E isso permite, precisamente, por um lado, continuar a encarar a natureza sob esta forma de objeto técnico, na realidade. Por outro, pensar, se somos nós que na realidade a dominamos, então, qualquer problema nós podemos resolvê-lo. E daí todo o debate em torno dos tecnofixes, portanto, há um problema, não é preciso tratar do problema, o que é preciso é encontrar um dispositivo que trate do problema. Aliás, nós tivemos um coloque sobre a questão dos plásticos. Num dia a seguir, a ter saído nos jornais uma notícia de que havia uma bactéria que comia plástico. E nós estávamos a debater essa questão e um colega engenheiro químico, por acaso, da audiência, levantou-se e disse, já não há problema. A questão é, multiplique-se as bactérias que comem o plástico e nós deixamos de ter problema. Portanto, esta ideia de que nós podemos sempre resolver o problema sem, obviamente, do ponto de vista do distribuidor da tecnologia, pensar nas externalidades deste tipo de solução. Portanto, na realidade, nós, enquanto distribuidores da tecnologia, somos muito treinados nas chamadas leis de Kranzberg e, em Cuba, que é talvez a mais importante, é esta ideia de que a tecnologia não é boa nem é má, mas há uma coisa que ela não é de certeza, nunca é neutra. Ela vai ter consequências. E, portanto, na realidade, esta ideia de que se nós conseguimos controlar o colívio através do gel engenheiro, se conseguimos controlar as bactérias, comem o plástico. Portanto, na realidade, a ideia de que não há consequências deste tipo de solução. E, portanto, é também algo que é aqui incorporado. E, neste caso, no Labial Monsters ou no Rebunctions Garden, é também esta ideia da planeta como o jardim a ser tratado e, por outro lado, a existência sempre, enfim, de uma solução que permita trabalhar sobre a situação em que estamos. E este ponto, eu penso que o José Luís irá tratar mais, mas também nos tem vindo a ocupar algum tempo de reflexão sobre a ideia de que, se no planeta Terra nós não conseguimos resolver um problema, então poderemos ir para um outro e fazer a mesma coisa. E, portanto, computarmos um pouco de uma forma muito predatória, em que, cada vez que olhamos para uma natureza, seja ela qual for, do planeta Terra, da Lua, de Marte, ela é sempre vista precisamente como este recurso. E o conceito do laço frontier americano tem muito a ver com esta ideia do recurso. Primeiro, no território americano, novamente, e os caminhos de ferro, por exemplo, têm um papel muito importante e é muito interessante ler o racional por trás do caminho de ferro que atravessa de costa a costa os Estados Unidos, portanto, essa ideia do domínio absoluto do espaço interior, portanto, essa última fronteira que tem de ser dominada e que, também, agora o espaço funciona como esta última fronteira. Há algo que nós não dominamos e podemos vir a dominar. E é interessante pensar como isto é, de facto, pensado em termos de recurso e basta olhar para a legislação já existente nos Estados Unidos e no Luxemburgo sobre direito de propriedade na Lua, para a exploração de minérios, de álcool 3 e de outros. A União Europeia está também a fazer essa legislação, a mesma coisa com a China e com a União Europeia. Portanto, nós podemos ainda não ter o recurso, mas já temos forma de indicar que esse recurso é de uma determinada companhia, de um determinado país, de uma determinada... E, portanto, no fundo, nós não é assim. A nossa investigação tem muito passado por esta questão da natureza e do recurso, de que passamos para a natureza como, efetivamente, uma técnica. E, neste caso, nós pegámos precisamente neste aspecto para, como eu vos indiquei há pouco, passarmos para os nossos trabalhos sobre o jardim como um espaço de controle da natureza. Portanto, no fundo, é um case study como qualquer outro que nós pudéssemos adotar. Portanto, esta ideia é precisamente de composição específica e depois utilizarmos este tipo de racional na nossa investigação sobre o caso português. E, neste caso português, que nós temos vindo a trabalhar, tem muito a ver, precisamente, no jardim como um espaço de higienização. Nós, durante algum tempo, tínhamos confrontado a ideia da cidade ideal de alguns intelectuais portugueses com a ideia mais ou menos idêntica de intelectuais ingleses e havia uma diferença sempre muito crítica, porque uma parte substancial dos intelectuais portugueses do princípio do século XX viam a cidade utópica, a cidade perfeita, como uma cidade industrial, com fumes, enquanto, por exemplo, no caso inglês com a Vanessa Howard, tínhamos já a cidade de jardim. E o que nós fizemos, precisamente utilizando este conceito antropocénico, foi, em vez de ver as diferenças, tentar ver se estas utopias tinham algo de idêntico. E, de facto, elas têm algo de idêntico extremamente forte, que é a questão da utilização da natureza enquanto um recurso. Em Portugal, pensa-se na utilização dos jardins, porque é preciso que os operários que trabalham nas fábricas tenham um espaço para respirarem, a mesma coisa está presente na Vanessa Howard. E, portanto, temos vindo a tratar deste ponto de vista. Aqui tínhamos, precisamente, os textos que nós tratámos. Aqui temos o jardim como um espaço, precisamente, moderno, higiênico, que é preciso criar, porque nós precisamos de um e que, quase que se pode dizer, do ponto de vista do racional justificativo, é passo por passo o espaço também do R10-Aral. Portanto, são contextos que nós estávamos habituados a trabalhar em separado e que, precisamente, tendo como base a nossa reflexão sobre a questão da natureza, olhámos e confrontámos estes dois envolvimentos utópicos e encontramos algo que até aqui não tínhamos encontrado, o que é interessante do ponto de vista do historiador. Portanto, na realidade, o conceito permitiu-nos estar a pensar de maneira diferente. Portanto, em vez de irmos pela oposição, que tínhamos já feito, e, aliás, clássico, digamos assim, olhámos para aquilo que está em comum. Ou seja, o jardim como um instrumento para manter a população saudável. E aí encontramos, precisamente, estes elementos. Passamos também, mais recentemente, para a questão colonial. E do ponto em que estamos agora, portanto, esperamos ter tempo ainda para continuar a fazer uma situação instituição, é pensar um pouco a natureza, não apenas já como um recurso apenas, mas como um conceito que nós usamos muito, que são os large technological systems. Portanto, se tomarmos como ponto de partida que a natureza é uma técnica e que, portanto, há uma mudança epistemológica, que é aquilo que nós queremos trabalhar, então podemos olhar, por exemplo, para todo o racional da domesticação da natureza nos espaços poloniais, com a construção de comboios, pontes, estradas, portos, jardins, sanitização das cidades, etc., como um large technological system. E, portanto, podemos trabalhar sobre ela de uma forma que até aqui não tínhamos trabalhado. E, portanto, eu estou bastante interessada, neste momento, em trabalhar deste ponto de vista. Eu trabalho há muitos anos sobre questões relacionadas com a ferrovia, portanto, a ideia da infraestrutura da ferrovia e do progresso, quer em Portugal, quer nos espaços coloniais. Portanto, nós temos aqui espaços de Angola e de Moçambique, com aspectos emblemáticos, precisamente, da introdução técnica, portanto, aqui a cidade de Hololóvel, aqui a gestação ferroviária e o comboio. E também, depois, temos estado a trabalhar sobre a construção das cidades, nomeadamente Lourenço Marques, portanto, hoje Maputo, e também com a construção de Luanda. E a construção, precisamente, de bairros e a forma como a cidade é desenhada. E, portanto, nesse sentido, temos tentado avançar sobre a questão da urbanização dos espaços coloniais que, do nosso ponto de vista, e, precisamente, porque faz parte das taias, agora não está a avançar, das taias, infraestruturas e lados de technological systems, complementa, precisamente, toda a parte das infraestruturas de construção dos caminhos de ferro, em África, e que nós temos aqui com a ideia do cérebro pinto, portanto, não se vê muito bem, mas aqui é um cérebro pinto com uma carta que mostra as estruturas autóctonas que diz civilização dos caminhos de ferro. E, portanto, esta imagem é algo que nos interessa trabalhar, agora já não do ponto de vista daquilo que tem sido tradicional na história da tecnologia, que é o caminho de ferro, a cidade, a estrada como um instrumento do império, que também são, mas ir mais longe. É um instrumento do império, mas isso é apenas uma operacionalização da ideia de natureza enquanto lado de technological system. E isso talvez nos permita explicar, é algo que nós estamos hoje a equacionar, porquê que, por exemplo, as infraestruturas são raramente atacadas quando se passa dos períodos coloniais para os pós-coloniais. Nós temos o exemplo de Cabara Baça, em Moçambique, que nunca foi atacada. E, na realidade, é uma obra claramente colonial e imperial. Portanto, o que torna as infraestruturas tão interessantes e tão, no fundo, tão exteriores às questões políticas, etc. Portanto, claro que elas têm esta capacidade de domesticar a natureza, de serem instrumentos do império, mas elas vão para além disso. E assim, para além, do nosso ponto de vista, é precisamente essa nova visão epistemológica sobre o que é a natureza, portanto, essa passagem para a técnica. E, portanto, agora estou no ponto esquerdo. Vou tentar aqui. E, portanto, para sumariar um pouco estas nossas ideias, portanto, como historiadora, de facto, esta ideia do antropocénico revelou-se muito mais atraente do que eu imaginava no início, devo dizer. Começando por ser bastante cética, a forma como a temos vindo a aplicar e as experiências que temos feito em utilizar estas ideias da lupa de natureza, estas ideias da natureza enquanto recurso, da natureza enquanto, claro, dos technological systems, têm-nos permitido olhar para temas com que nós já trabalhávamos há muito tempo e retirar algo de novo. E isso parece-nos particularmente interessante e que, portanto, do ponto de vista dos seguidores da tecnologia, o que nos tem permitido é, de facto, por novas questões, porque como nos surgem visões diferentes, isso leva-nos a seguir uma questão diferente. Novos anos de oportunidade, claramente, nós estamos a encontrar hipóteses de trabalho que não queríamos se continuássemos dentro do cano da história da tecnologia, que é um cano perfeitamente dinâmico e com muitas soluções do ponto de vista da abordagem, mas que, de facto, são aquelas que nós temos trabalhado neste momento. Também nos permite ampliar esta ideia dos ensinamentos interdisciplinares. Por exemplo, o historiador da tecnologia não será tão chamado a trabalhar com filósofos como quando está perante problemas deste tipo e, portanto, tem sido muito útil ouvir e cruzar a informação e adaptar as nossas metodologias de análise, tendo em conta precisamente estas questões e, obviamente, pensar em novos contextos. E, portanto, eu penso que, embora numa área diferente daquela que é o tema central aqui do nosso workshop, eu gostaria de dar este testemunho de como é que um conceito, que eventualmente nós nem o queremos estar a discutir em pormenor do ponto de vista da sua cronologia, do ponto de vista da sua origem, se é ou não um conceito que se possa aplicar realmente em termos geológicos, mas do ponto de vista do historiador é, de facto, um conceito que nos permitiu olhar para as nossas áreas de trabalho de uma forma diferente. E eu acho que isso é o que se pretende de um conceito. O máximo que se lhe pode pedir é que ele nos introduza novas visões e novas questões. E, desse ponto de vista, eu acho que funcionou muito bem e ainda bem que, enfim, embora cética resolvemos iniciar uma investigação nessa perspectiva. E eu ficava por aqui para responder a questões que quero colocar agora ou no fim, não sei como é que… Quero que é melhor no fim. No fim, então, deixo aqui, tiro isto… Tchau, tchau.